Sou Genildo Matheus, poeta norte-riograndense, e vou recitar um poema de minha autoria. Um grito preso na garganta, um sentimento preso no peito, escondido dentro do caixão. Um companheiro de arma em punho, extraído de um olhar em solidão. Gritos em mudécia esmagados entre um tiro em descontentamento, que a deixa por um punhado de cinza ao vento, o pó do nada. Sonho entre nuvens sem rumo, na carne triturada. De um tempo rude, esvaindo-se em versos ocos, na boca de homens loucos. Ao que me ilude, minto, entre a dor de um verso puro. Não só rimas perdidas, de um vendaval disperso. Uma casa, não uma câmara de tortura. De uma porta sem ferrulho, na mira de um olho. Sem saída até a sepultura. Muitas vezes, ô negra. Muitas vezes, branca. Muitas vezes, rica. Sob a mão do seu carrasco. Sou rasa. Sou larga. Sou profunda. Simplesmente sou vida. Eu sou mulher.